Música Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um episódio de GTA 5 Vida Real, então ó, já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida pra nós, passa na descrição aí, tem as redes sociais, passa no canal da rapaziada aí, fechou? Tamo junto. Ó mano, ó meu traje aqui, como é que eu tô hoje, ó, fala se o pai não tá bonito, ó o corte de cabelo da Xuxa, vai moleque, vai segurando. Tô aqui em casa, rapaziada, vou ali no lavar rápido do Kaique, vou chamar os moleques pra dar um giro louco, ver se os moleques tá lá também, né? Eu acho que o Kaique tá, é, vi ele postando no status de imagem que já tava lavando uns carro, e seguinte, rapaziada, vou levar uma moto lá pra ele lavar, mano, é novidade no mercado, ó. Tô com esse carro aqui na garagem, os outros carros tá ali na oficina, isso aqui é nave, hein, mano? Tô com essa novidade aqui, mano, ó, lancei, pai. Tiger Zona da Rokan, zero bala, quem tem não vende. Vai segurando, moleque. Tô zoando, rapaziada, vou levar essa moto aqui pra ele dar um talento lá, que é da corporação lá, que eu tô fazendo uns picos. E aí os cara pegou uma amizade lá comigo, que agora os cara tá soltando até tanque de guerra, velho, pra me dirigir. Então vamos lá, mano, vou pegar puxando pra lá. Fechou? Se você não acompanha os últimos episódios aí de GTA V Vida Real, recomendo você dar uma olhada aí no canal aí, só acessar. Vai ter vários vídeozão, chave de enquadro. E é isso, rapaziada, ó. Ó, vai segurando, moleque. Essa aqui é pra você deixar a viagem na quebrada. O bom é que se os polícias me pararem, tipo, não dá nada, mano, porque aqui nós é tudo conhecido dos homens. Mas é aquele tipo de pessoal tonical, que anda bem na vida errada e na vida certa. Ó. Vai segurando. Então acompanha com nós, rapaziada, tamo meio que quase chegando aqui. 2P, nós tá lá. Uma aceleradinha aqui de leve, moleque. O bagulho anda, hein. Tiger Zona da Rucam, o bagulho decola. Os caras não vão entender nada quando eu chegar com esse bagulho lá, mano. Tamo aqui na rua do... Lava quieto já. Cadê? Pra cá. Vambora. Aí, será que sai um grauzinho com essa moto aqui, velho? Vamos ver, aproveitar que não tem ninguém olhando, né? Vamos aí. Não vamos brincar não, velho. Vai que alguém filma. Achou uns carros aí na rua, mano. As ideias. Aqui, tamo chegando aqui. Os caras não vão entender nada, ó. Olha lá, velho, ó. Oxi, cadê os caras? Oxi. Ah, não. Mentira isso aqui. Olha isso aqui, rapaziada. Vai, todo mundo quer a mão pra cabeça aí. Faça a mão pra cabeça aí. Faça a mão pra cabeça. Deixa eu ir aí, quadro. Ué, mano. As ideias, maluco, mano. Não desarrumou essa moto aí, partida. Faça a mão, faça a mão. Todo mundo quer a mão pra cabeça. Vai lá, vai lá. Cuidado, parça. O povo não filme. Mano, o que esse piper não tá vestindo, mano? Esse cara é louco, mano. Ai, moço. Oi, vai. E aí, galinha João. Só salviu meu parceiro. Suave, filho. Olha a merda que o filho desce. Cadê a moto, filho. Tô puto, mano. Tô tentando aqui meia hora arrancar os adesivos da merda. É isso aí. Oi. Filma aí, ó. Ó, ó. Ó, lá vem, mano. Aí, rapaziada, ó. Ó. Mandando, mandando, linkeiras. Mas que caia. Para, mano. Você é louco. Ô, João Galinha. Os caras deixaram sua moto da cor do Ben 10, mano. Que isso? Deixa ele. Eu tô guardando um bagulho pra ele. Mano, ele tá ferrado. Rapaz, rapaz. Vocês mandaram lá no véio barreiro, né? Foi lá no véio barreiro mesmo. O véio barreiro me falou. Eu sou o patrão do véio barreiro. Ele merece aqui, ó. Olha, mano. Olha aí, ó. Toma. Oi, vagabundo. Tratamento VIP aí, ó. Direto do Lava Rápido. E aí, mano. Vocês vão fazer o que agora? Além de lavar a moto da Ropan pra mim. Ah, vai sentar e chorar. Só fica aí, suave aí. Mano, vamos ali. Vamos dar um giro. Oi. Será que eu tô correndo muito? Vai. Mas você vai com essa moto aí, louco? Esse cara aí que é louco. Não, mano. Vou deixar a moto aqui pra lavar, tá ligado? Ah, tá. Ô, meninas. Para de brigar, meninas. Deixar essa moto aqui, rapaziada. Ok, Kaique. Solta essa ML aí na minha vida. Deixa eu... Ah, tem que tá vendo isso aí, né? Tem que tá vendo. Tem que tá vendo nada, rapaziada. Não, mas eu tô correndo muito, ó. Para com isso, velho. Tá queimando até pneu, ó. Olha aí, olha aí. Aê! Vai! É, moça. Tá me vendo aí, não? Vai. Vamos aí, vamos aí. Ó, queimando pneu. Para com isso, mano. Vai puxar pra onde? Parece um Beyblade. Mano, vamos dar uns grauzinhos aí. Vamos lá na... Você tá parecendo um Sidney Magal, velho. Sidney Magal, né? Ah, vai, Sidney Magal. Já tô aqui. Vamos lá pra... Pra ruazinha do grau. Puxa aí, puxa aí. Ó, se liga. Ô, mano, eu tô igual... Tá ligado? Na época da telefônica, mano. É só o colar na casa do... Orelhão? Você tá parecendo um orelhão, velho. Vai instalar orelhão. E aí, Zói? Filma aí, ó. Cadê? Ó, ó. Mano, esse Piper, né? Aí, toma. Passou logo a pesada no Piper, né? Vai filmar, né? Ah, eu tô filmando, velho. Mano, esses carros aí na rua. Eita! Os caras tão abandonando carro, farsa, agora. É, mano? Olha isso aqui. Ó o João Galinha, moleque, Cote. Olha a rosa. Cadê? Vem aqui pra frente. Abri as mãos. Olha lá, rapaziada. Mano, esse moleque é doente demais, mano. Olha. Eu tô quase parando, mano. Vocês insistem que eu grave com esses caras. Mano, lá na ruazinha do grau, lá. Vamos lá. Rapaziada, eu vou dar um corte aqui no vídeo, porque é meio longe, mano. Vai demorar demais aí pra vocês. O vídeo vai ficar muito grande, fechou? Então, quando eu estiver mais ou menos perto lá, eu volto aí com vocês. Aí, rapaziada. Tão meio que chegando aqui já, certo? Os caras tão vindo aí. Mano, mó rolê, parça. Oi, mó rolê, né, mano? Ah, mas você tá de TJ, né? Motorzão de geladeira. Eu tava ali até que eu brinco mais. Olha minhas costas, o jeito que fica. Dá mó dor nas costas. Olha a corcunda de Notre Dame, rapaziada. Cadê esse Kaique? Esse Kaique daí tava aprontando lá atrás, mano. Ó, vai cair, Kaique, vai cair. Mano, esses caras é doente, mano. Ó, vai. E com a camisa do Grêmio. Ixi, não se deu. Ah, motorzão de... Eita! Aí, aí, desce aí, desce aí. Ô, capitão. Olha, ralando tudo sem dó. Ai, né, GoPro? Tá congelando essa GoPro aí, hein? E com a camisa do Grêmio. Vai lá, João Galinha. Vamos ver se você manda mandando. Dá um grauzinho pra nós ver, vai. Ó aqui, ó. O diabo louco, fi, ó. Você faz assim. Vai, ói, ói, ói. Ó, você fica com os braços assim. Aí você manda. Vai, toma. Toma, fi, esquece. Esse moleque é liso demais, mano. Ó, ó, ó. Colocando o pézinho no chão ainda. Rapaziada, deixa eu mandar um grauzinho com essa moto do Kaique aqui. Aqui, ó. Ó o grauzinho, ó. É bom que a moto é sua, né? O Piper não tá se retorcendo. O bichão não tá bem, não. Ô, você... Você liga lá pro NoFall lá? Liguei, parça. NoFall, no Draga lá. Aqueles maluco é loucão, mano. Ah, e o Pedro? O Pedro tá ativado lá, o Pedro. Você viu que ele criou um canal, né? Vi, mano. Pedro e Carlos, né? É, Pedro e Carlos. Ó, toma, rapaziada. Daqui a pouco vou mandar um mandando, que essa moto do Kaique aqui vou botar pra mamar essa moto aqui. É, lá na China tem de monte peça de plástico pra isso aqui. Toma. Mano, esse freio aqui tá assim, você não lixa o cubo não, véi. Aí, rapaziada. Parei aqui, mano, pra regular esse freio aqui, mano. Tá meio estranho, ó, véi. Nossa, a moto já tá meio esquisita. Aí, o grau do louco. Olha o grau do louco. Toma. Olha os linkeiras vindo. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Que isso, mano? Que isso? Logo um quebra a costela. E aí, solta essa tiger na minha vida aí. Deixa eu dar um grau aí. Teste a musiquinha aqui, ué. Vai, Zói. Quero ver se botar o pé, mano. O pé no guidão aí, filho. Vou botar pra ralar agora essa aqui, filho. Vai, então. Manda, manda, manda. Puxa. Eita. Nossa senhora. Que doido. Ah, não. Ai, caralho. Nossa, parça. Tá morto, mano. Nossa, pai. Nossa, Zói. Nossa, mano. Minha perna, João. Minha perna. Minha perna. Pera aí. Olha, eu vou lá chamar o Shabu, filho. Calma aí, louco. Deixa eu ir lá. Não, não. Fica só, fica só. Só tá ardendo. Cadê? Pega um litro de 51 pra nós jogar na perna dele. Quebrou a moto. Nossa, pai. Meu Deus, mano. Cadê a moto, mano? Cadê a sua perna aí, Zói? Nossa, tá bom. Ai, pai. Não, tá ardendo, tá ardendo. Arrasou até a calça, velho. De calça branca ainda, mano. Meu Deus, mano. E aí? Zou a moto, João? Ah, zou nada. Ai, só arranhou. Arrasou, mano, cara. E aí? Depois leva lá na... Ai, caralho. Na oficina, mano. Pode ir passar. Nossa, vai suave, tio. Soltou a corrente do bagulho. Não, que desacerto, mano. Sei lá o que eu tô mexendo aqui. É o freio, parça. Você tá mexendo no freio. Sai daí, João. Mexe nele. Então, a rua é melhor do que... Vai que passou, hein? Nossa, parça. Vai GML lá. Desanimou. Não, vou ir mesmo. Não vou com os olhos, não. Pera aí. Nossa, eu pisei no freio, tá ligado? Aí eu senti o bagulho, tipo, deu uma baixada a mais, assim, na hora que eu fui pisar mesmo, o bagulho passou. É diferente o freio dessas, mano. Vamos puxar pra lá? Ficar bravo não, João. Não vai arrumar essa pegada aí. Vamos puxar pra casa lá, vamos lá pro Lava Rápido, pegar aquela moto lá. Nossa, que desacerto, mano. O ralão no joelho. Tá logo... Não, velho. Tá ardendo, velho. Passa o metiolate ali. Bate mão, bate mão. O bagulho é bom, hein? Será mesmo? Nossa, tá ardendo, mano. Rapaziada, desacerto total, mano. Vou... Nossa, até desanimou, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Certo? Se você gostou aí, mano, deixa o like pra ajudar aí, porque agora eu vou ter que pagar a moto desse cara, mano. E... Ó, deixa muito like aí, mano. Fechou? Passa no canal dos moleques que tá na descrição do vídeo. E é nóis, mano. Até o próximo episódio aí, mano. Valeu, falou e fui. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.